ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é presa com drogas avaliadas em quase 300 mil reais na Zona Leste da capital. Logistas têm prejuízos com nova fase das obras na Avenida Eduardo Ribeiro. Assaltantes tentam roubar a agência bancária na Avenida de João Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. Violência no trânsito, cinco pessoas morrem e flagrantes de embriaguez ao volante passam dos 200 neste carnaval. E ainda a comemoração em dose dupla, Reino Unido da Liberdade, uma cidade independente de Aparecidas, são as campeãs do carnaval. Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de envolvimento com esquema de venda de drogas na Zona Leste da capital. Ela iria fazer uma entrega no momento da prisão. Ao todo foram apreendidos 30 quilos de cocaína e oxi. Bárbara Bastos Galdino, de 29 anos, iria distribuir o entorpecente para uma boca de fumo no coroado para o carnaval. Após quatro meses de investigação da polícia, ela foi presa na tarde de ontem na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. A droga vale quase 300 mil reais. Bárbara já foi presa pelo menos quatro vezes. Já a terceira ou quarta vez que a gente efetou a prisão dela, mais uma vez com grande quantidade de droga, com droga cara, né, entre cocaína e oxi. Já teve em 2011, que eu estou me recordando aqui, uma vez que foram 102 quilos de drogas. Outro caso apresentado aqui na Delegacia Geral foi a prisão de cinco homens que tentaram arrombar caixas eletrônicos na agência do Banco do Brasil, na Djalma Batista. Foi através da prisão de outro suspeito que a polícia soube do plano. O crime aconteceu na madrugada de sexta. Este vídeo mostra as imagens do momento em que os bandidos entram pelo teto da agência. Eles tentaram usar maçaricos para efetuar o crime. Um dos suspeitos, Muriel Mendonça de Souza, foi preso pela sexta vez. Iniciou com um furto de objetos no interior de veículos, com o aparelho Chapolin. E durante a investigação surgiu esse boato que eles iam estourar o banco próximo ao carnaval. E a equipe se posicionou e conseguiu evitar mais esse furto ao banco. Todos os suspeitos foram levados para a cadeia pública de Manaus. Uma rebelião no presídio de Altazes, a 160 quilômetros da capital, terminou com dois presos feridos na manhã de hoje. O motim começou na noite de sábado. Cerca de 20 presos queriam mais banhos de sol, melhorias na alimentação e direito à visita íntima. Houve negociação e a polícia militar conseguiu controlar os atentos. Os lojistas do centro da capital estão preocupados com as obras na Avenida Eduardo Ribeiro. A interdição diminuiu o movimento, por isso eles cobraram hoje da Seminf agilidade nas obras. A preocupação dos comerciantes é com a queda nas vendas. As obras da Eduardo Ribeiro agora vão se concentrar na região com maior número de lojas. Nós sabemos que as vendas vão cair, porém, nesse momento agora, seria o melhor momento para que a gente pudesse fazer a obra. Com a interdição do trecho, que vai da rua 24 de maio até a Avenida 7 de setembro, o fluxo de veículos deve diminuir. A reunião foi para tentar encontrar alguma maneira de ajudar os comerciantes. Você tem um problema muito sério e quando você fecha uma via tão importante como essa, você prejudica todo um comércio. Então essa discussão é exatamente para que a gente encontre soluções amenizando esse prejuízo que vai causar nesse primeiro momento. A Secretaria Municipal de Obras tem 120 dias para entregar a terceira etapa da obra da Eduardo Ribeiro. O trecho vai ser interditado depois do carnaval e algumas mudanças foram feitas no trânsito. A gente vai permitir o estacionamento na 7 de setembro, que hoje é proibido, da Getúlio Vargas até a Barroso. Vamos alterar a mão da 24 de maio. Ela vai, num trecho dela, ela vai ser invertida à esquerda para poder dar acesso ao pessoal para sentar na Getúlio Vargas. A previsão é que a revitalização da Eduardo Ribeiro termine em setembro. Agora o esporte. Tem uma turma que não está afim de carnaval. São as meninas do time de Iranduba. Elas estão invictas no Campeonato Brasileiro e treinaram hoje para o jogo contra a Portuguesa. Folha de Carnaval não está nos planos desse time. Por aqui a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro é o foco. E a equipe de Iranduba precisa de cinco gols de diferença contra a Portuguesa. Apesar da equipe adversária não ter vencido até agora, vai ser difícil, hein? Não tem qualquer possibilidade do jogo ser fácil. Até porque se a gente for entrar num jogo assim, a gente está com certeza com um passo para um sucesso na partida. A gente vai entrar muito focado, tentando buscar a vitória. O técnico vai repetir a escalação que jogou contra o Ferroviária. E tem priorizado corrigir os erros. A gente está corrigindo alguns erros de marcação que teve contra o Ferroviária. E a gente vai jogar para cima. Vamos ter que fazer cinco gols se quiser classificar. Mas sabemos também que a equipe da Portuguesa é muito forte. Nessa altura do campeonato, a responsabilidade é dobrada para a zaga do time. Como a gente precisa da vitória mesmo, de saldo de gols, a gente tem que ir para cima. Marcar pressão lá em cima, sem deixar elas respirar. E tentar fazer isso nos 90 minutos. Iranduba e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira, 8 da noite, no Estádio da Colina. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio. Em Presidente Figueiredo, o Carnachoeira tem atraído muitos foliões. Bandas e blocos fazem a festa por lá que continua hoje. A Corredeira do Urubuí foi local de encontro dos foliões que estiveram no primeiro dia do Carnachoeira. Apesar da pouca água que ainda resta no principal balneário, o público compareceu para se refrescar e curtir o carnaval ao som de bandas locais e regionais. No final da tarde deste domingo, foi a vez dos blocos desfilarem. Milhares de foliões se dividiram nos oito blocos participantes. Paredões animavam os brincantes. Pela primeira vez no carnaval de rua, alegorias vão disputar como item oficial. A Praça da Cultura foi local onde todos os blocos se encontraram. Aqui, a bateria da escola de samba Reino Unido esperava pela multidão. A programação continua hoje a partir das 21 horas. Por aquele palco, vão desfilar oito candidatas que irão concorrer ao título de rainha do Carnachoeira 2016. Daqui a pouco, mais de 200 motoristas são flagrados dirigindo bêbados nesse carnaval. E ainda, a festa nas quadras das escolas campeãs do carnaval de Manaus. É já, já. Tchau, tchau.